Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ar aqui no canal, onde eu estou nessa localização aqui. Eu fiz o vídeo antes e esqueci de mostrar a localização, cara. Vamos lá, essa localização tá? Onde é que eu estou? Estou mostrando no mapa e também aí pra vocês no GPS, cara. Então, essa localização, mano, ela encontra algo que vocês vêm pedindo muito. Como assim, metralha? O que nós estamos pedindo muito, cara? Isso aqui, deixa eu até... eu vou pegar uma, né? Pra vocês verem primeiro. Ó, tá vendo essa plantinha aqui, ó? Babosinha aqui, parece folha de babosa. Dá uma olhada ali, ó, que tá saindo. Deixa eu mostrar aqui no inventário pra vocês. Seiva de cacto, cara. Isso mesmo, vocês aí que estavam loucos aí. Deixa eu jogar essas pedras fora que eu não preciso de pedra, né, mano? Opa. Beleza. Pronto, galera. Aqui, ó. Então, seiva de cactos pra vocês aqui. Mais seiva de cactos aqui, ó. Tá vendo? Vou até tirar a interface aqui. Pra vocês verem como que essa plantinha é. Vou até usar de plano de fundo aí. De... No caso, como é que eu posso dizer? De thumbnail do vídeo. Pra vocês verem como é que é. Ó, dá uma olhada. Ela parece uma folhinha de babosa, cara. Dá uma olhada aí pra vocês verem. Agora eu vou tá descendo aqui embaixo. Vamos ver onde é que a gente acha mais. Porque essa região aqui é toda infestada desses incríveis cactos, cara. É uma nova forma dele, né? O pessoal tinha falado pra mim. Metralho, o cacto mudou pra caramba, cara. É sério? Aí mandaram um vídeo pra mim. Também, né? Opa. O que é isso aqui? Não, isso aqui... Ah, é também, ó, cara. Ela fica meio escondida aí, ó. Não tá aparecendo que eu tirei a interface. Então, não vai aparecer o que eu tô farmando, tá? Mas vamos lá. Deixa eu pegar o piteiro, que a gente vai dar uma volta mais por aqui, tá? Vamos dar uma volta. Quem sabe a gente acha mais alguma coisa. Mas vamos achar sim, galera. Essa região aqui tem bastante, ó. Vocês podem ver, ó. Mais aqui, ó. Bem mais aqui, tá? Deixa eu pegar o piteiro. Vamos lá, piteiro. Olha quanto aqui, cara. Olha quanto aqui, ó. Olha quanto. Muito cacto aqui. Ali na frente também. Oi? Tudo bem? Toma. Toma, Alô Pé dos Oito. Toma. O bicho saiu correndo. Tem mais aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acho que deve ter mais aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, mais aqui, cara. Então, essa localização tem bastante aqui. Deixa eu ver aqui. Mostrar aqui pra vocês, ó. Bem nessa localização tem muito cacto, tá? Vem aqui nessa localização que vocês vão estar encontrando, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, galera. Tem bastante cactos aqui, ó. O ponto de referência são os cânions. A parte dos rios aqui. Se vocês vêm pesquisar aqui nessa área aqui, com certeza vocês vão achar muita coisa. Caraca, velho. Os bichos estavam atrás ali, ó. Do piteiro, cara. Dá uma olhada. Eles queriam pegar o piteiro de qualquer jeito, ó. Tudo querendo pegar o piteiro. Hã! Então, mano. Já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal de metal. Tamo junto e é nóis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.